Música Porque as vezes no ser humano só aprendemos com chapada se Deus não te dá uma chapada você não vai acordar, vai achar que tudo é uma foi preciso Deus tomar uma atitude e atitude de Deus um castigo que Deus dá o castigo de Deus não é bom não é um castigo doloroso e você vai refletir na tua vida e vai falando que eu nunca mais vou cometer esse erro eu estou a contar, me sinto triste envergonhada, porque é uma coisa que Deus já me deu uma ordem eu como mulher de Deus já devia agir se obedecesse seria diferente se eu obedecesse seria diferente, mas mesmo assim o Senhor na sua misericórdia não tirou a vida da minha filha mas deu ainda uma oportunidade nesse dia a menina vinha da escola um dia antes de acontecer esse acidente ela me disse assim eu escapei morrer a minha ignorância eu fui ignorante se eu não fosse ignorante não fosse desobediente eu naquele dia que ela disse um dia antes do acidente eu já podia tomar atitude mas fui deslecheando deslechei por causa da minha desobediência porque eu queria que sobrasse alguns trocos para mim uns trocos que também não serve já para nada e aí ela vinha do SIFAC à direção politécnica e no meio da estrada tinha vala no outro lado no outro lado também tinha vala e ela estava na mota e ela estava manejando os telefones dela mas ela também não deu conta ela só deu conta que o motoqueiro bateu atrás do carro do turismo e ela passa por cima do motoqueiro passa por cima do carro ela cai com a cabeça bate com a nuca no meio da estrada graças a Deus a senhora vinha também não vinha com muita velocidade ela cai uma parte da perda dela entrou no pneu e outra parte dela ficou deitada nem a própria ela ela mesmo que teve acidente não entendeu nada mas por misericórdia de Deus Deus ainda lhe protegeu ela saiu daí só ficou tonta não teve nenhum arranhão não abriu a cabeça já viste um acidente de bater com a cabeça no chão você passa por cima do carro do carro Deus não permitiu que ela morresse mas deu uma oportunidade e me deu lição como mãe e naquele dia minha filha teve acidente as primeiras pessoas que receberam a notícia não fui eu aí ela ligou numa pessoa os nossos irmãos em Cristo é que foram socorrer ela eu aqui inocente em casa não sei de nada eles foram lá socorrer a miúda me levaram no hospital trataram o assunto só mais tarde é que elas torceram a menina a menina veio dizer que eu tive acidente eu como mãe não estava a acreditar que a minha filha teve acidente vendo ela daquele estado sem ferimento sem raspão mas depois eu me lembrei que tantas vezes Deus deu sempre sinais e eu não obedeci o sinais do próprio Deus um dia antes ela me disse que eu perguntei quando ela me explicou isso mais tarde eu fiquei a pensar nas vezes que ela te falou mamá eu disse que eu perguntei de tantas vezes que ela já me alertou mas eu como não estava mesmo bem espiritualmente eu não dei conta do recado só naquele dia é que eu dei conta do recado eu fiquei tão envergonhada fiquei tão triste comigo mesma como é que cheguei num ponto uma única filha Deus não permitiu que a minha filha morresse porque ele me conhecia o meu coração ele sabia se eu a minha filha morresse eu não ia aguentar Deus nos conhece cada um de nós apesar da minha desobediência Deus ainda deu uma oportunidade aí a minha filha veio em casa conversamos com a minha filha e naquele dia mesmo que ela chegou que está para morrer eu fiquei tão envergonhada não conseguia falar no ser de Deus que a minha filha teve acidente porque era uma ordem porque era uma ordem que já foi dada e ele só pensava que a menina sim estava no transporte particular é verdade eu não conseguia explicar no homem de Deus no servo de Deus que a menina hoje ia morrendo mas eu tive que ter coragem mas com a minha vergonha com a minha desobediência quando eu fui explicar no homem de Deus ele só perguntou assim mas afinal ela teve acidente de fumo de carro eu falei não de que? de mota ele olhou para mim só disse assim vamos glorificar a Deus o importante é que ela não morreu porque ele já não tinha mais palavras para falar porque ele já recebeu uma ordem ele já deu a ordem cabia a mim obedecer então essa é a história da minha filha e nesse dia mesmo arranjei um transporte a correr sabe não olhei mais pelo dinheiro se tem dinheiro não se tem dinheiro não naquele dia o dinheiro saiu naquele dia o dinheiro saiu eu não pensei mais nada porque às vezes nós ficamos limitados porque eu não trabalho porque não sei não sei o que eu vou tirar um dinheiro não eu esqueci que nosso Deus é Deus de solução Deus de solução mas não eu esqueci quando tirou Deus para estar aqui hoje tirei a parte de Deus fui a minha minha parte em Deus quando dá uma ordem você não pode não pode acrescentar a tua parte tem que fazer exatamente que Deus mandou naquele dia arranjou um transporte urgentemente Deus se mandou porque sabe que a metilina ia conseguir é mesmo isso e aí o transporte veio quando eu vi a minha filha o transporte veio e Deus me deu uma lição naquele dia me senti assim por que nunca fiz isso muito tempo por que eu esperei nesse momento que eu esperasse que a minha filha quase perdeu a vida às vezes não ser nós seres humanos quando Deus nos dá uma ordem as coisas podiam ser mais fáceis mas não nós colhemos sempre o caminho que nos faz passar vergonha que nos faz que nos humilha nas coisas de Deus só que nós queremos o caminho mais fácil não queremos o caminho que vai nos educar que vai nos dar lições que vai nos amadurecer não queremos ser pessoas mais fáceis se eu escolhesse o caminho mas queria me educar me ensinar com isso a minha filha não ia morrer não ia ter esse acidente mas graças a Deus a minha filha saiu desse acidente e hoje está bem Deus lhe protegeu e naquele dia mesmo eu só pedi perdão ao Senhor ajoelhei naquele mesmo estando eu falei Senhor muito obrigado eu não me sentia digna eu não me sentia digna porque eu sei no fundo do meu coração que eu falhei pequei o que me restava era vergonha porque eu disse assim se eu obedecesse hoje não ia passar dessa vergonha mas graças a Deus tudo se resolveu o estado espiritual também o nosso mau estado espiritual queremos sempre sacrificar por exemplo eu sacrifiquei a minha filha sacrifiquei porque lhe puse sempre andando de cima para baixo jay kalil forte é a batalha alta é a muralla quer hacerme sentir que ha chegado mi fim forte é a batalha alta é a muralla pero me aferro a creer que más grande é o poder al final todo pasará puedo confiar tu luz brillará la tormenta no perdurará puedo confiar todo pasará todo pasará todo pasará todo pasará todo pasará